Olá amigos do YouTube e da comunidade. Hoje eu venho ensinar para vocês esse bloco, que é essa estrela. E a gente vendo assim, a gente vê que não é uma estrela simples. Por quê? Porque existe esse detalhe, né? Esse detalhe, que é como se fosse um calendoscópio, está cortado em diagonais. E muitas pessoas se dificultam em costurar esses triângulo aqui. E existem várias formas desse bloco com esse detalhe. Tem um que é uma estrela, né? Que traz aqui como uma escadinha, né? Em zigue-zague, né? Mas eu quero mostrar e quero ensinar para vocês uma maneira rápida e fácil de fazer esse detalhe para que lusa essa estrela desta forma. Tá bom? Então, ontem eu postei no Face o mesmo bloco, mas com a mesma estrela, uma estrela menor central, né? E depois a estrela grande. E o nosso bloco, o tamanho é 12,5 por 12,5. E depois, no final do vídeo, eu vou passar a estrelinha central, sim? Que é a mesma técnica. A única coisa que vai mudar são as medidas, ok? Então, vamos para a nossa sequência de cortes. Bem, na forma tradicional do nosso bloco, se trabalha assim. Com esses dois triângulos em 45, né? Cortado em 45 também, nas partes do fundo, né? Na parte de baixo. Só que a gente não vamos trabalhar assim, né? Que como eu estava explicando, muita gente se dificulta em costurar essa união aqui e com essa união, né? E o bloco que realmente temos que seguir isso, assim, é aquele que traz aqui como um zigue-zague ou uma escadinha, né? Que é muito bonito esse bloco, que agora eu não lembro o nome. Esse sim, temos que seguir essa regra, né? Mas aqui no nosso, a gente não vai seguir essa regra e vamos facilitar a nossa vida, né? Que é bom assim, né? Bem, eu aqui tenho a minha sequência de cortes. Eu, no momento agora, estou fazendo um projeto natalino, né? Então, deixa eu explicar para vocês. Aqui. E deixa também retirar aqui o bloco para explicar. Bem, aqui, se vocês percebem, a ponta das nossas estrelas, A ponta das nossas estrelas, a gente vai ter que cortar dois quadros de 6,5 por 6,5. Eu escolhi nesse tom porque eu estou fazendo um projeto natalino. Mas vocês podem escolher outro tom, né? Então, sabemos, para a ponta das nossas estrelas, vamos cortar dois quadros de 6,5 por 6,5. E para a ponta desse, que é o centro da nossa estrela e o fundo do nosso bloco, da cor que vocês preferirem, Vamos cortar. Eu coloquei esse para o fundo, esse para o fundo, que também é um quadro de 6,5. E esse para essas pontinhas, porque no centro eu vou trabalhar com um bico de papagaio centrado, porque o motivo é natalino, né? Então, como eu vou trabalhar com esse aqui, esse também é um quadro de 6,5. E o nosso quadro central é um quadro de 5,5. E o nosso quadro laterais, que são de fundo, que temos que seguir esse, são quatro quadros de 4,5. Perdão, não é 4,5. Quatro quadros de 4 polegadas. Ok? Então, agora vamos dar sequência, como montar e fazer esse bloco. Eu tenho aqui meus dois quadros de 6,5, que eu escolhi para ser a ponta das minhas estrelas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tomar a minha cor central, vou botar sobre um aqui, né? Botar direito com direito. E vou também tomar a minha cor de fundo e vou botar direito com direito. Vou traçar uma linha na diagonal, né? E vou costurar a 1 quarto de polegada de um lado e 1 quarto de polegada do outro lado. Em ambos quadros. Ok? E isso de, vamos dizer assim, traçar a linha em diagonal, eu penso que todos que acompanham o vídeo já sabem como traçar e também costurar. Né? Eu não vou fazer o procedimento agora, para o vídeo não ficar tão longo. Tá bom? Mas o passo a passo, eu vou estar mostrando. Bem, aqui voltando, eu já tracei a minha linha, já cortei, perdão, já costurei a 1 quarto de polegada, tanto desse lado e desse lado. Né? Deixa eu aproximar mais um pouquinho, assim, para que vocês vejam, ó. Eu tracei, costurei 1 quarto desse lado e 1 quarto desse lado. Então, agora, eu vou cortar nessa diagonal, na diagonal onde eu tracei, né? Corto esse. E corto esse também. E vou abrir para o lado escuro, sim? Esse a gente não vai abrir assim com a costura ao meio, não. Vou abrir para o lado escuro. Todos os quadros e todos os triângulos esses que eu cortei na diagonal. E, depois de abrir, damos uma leve passada para essa costura acabar de deitar, né? E, depois de abrir, damos uma leve passada para essa costura. Obrigado.